Ginásio Alcides Pan recebeu o primeiro jogo das quartas de final do Paranaense. Esporte futuro de Toledo contra o Pato Futsal. No lançamento de Vitinho, Feijão bateu forte para superar o goleiro Johnny. 1 a 0 Toledo. Mas o Pato empatou logo depois. Neguinho pela esquerda cruzou e Renatinho fez contra, 1 a 1. Foi o resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Pato virou quando Luiz Fernando tocou para Dudu Machado, que fez o segundo, 2 a 1. Depois foi cadenciar a partida. Na reta final, uma certa pressão do Toledo, mas o Pato garantiu a vitória. Esporte futuro 1, Pato Futsal 2. O Pato fará o jogo da volta no dia 31 e está a um empate da semifinal.